e aqui tô filmando aqui para mostrar que eu recebi a encomenda das minhas plantas O que você usa? O que você usa? A primeira coisa, o que eu recebi? Ela só me coloca aqui Então, deixa eu colocar um... ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí Só isso Queremos agradecer a todos aí E ao Felipe e a todos os que ajudaram aí Tá bom fica com Deus e obrigado Seremos conhecidos de vocês aí Quer filmar a sua? Não Olha que coisa linda Perfeita Olha que perfeição Muito bonita Satisfeita Satisfeita com o produto Valeu a todos aí Obrigada Agora deixa eu curtir minhas roupas E aí E aí E aí